Salve pessoal, espero que vocês estejam bem, eu tô bem também E pessoal, hoje nós vamos estar mostrando aqui o Jubão Uma nova inquisição, inquisição top, top que nós acabamos de adquirir Fui lá na feirinha, não gravei vídeo pra vocês pessoal Por conta que eu tô meio que na correria Já queria fazer isso hoje, rapidinho E eu consegui, ela tá aqui com nós pessoal Com muito custo aí, muita procura, nós conseguimos E vocês devem estar se perguntando o que que é E eu já vou mostrar pra vocês aí daqui a pouco pessoal Hoje eu tô aqui com meu amigo aqui, ele vai gravar pra mim E enquanto ele vai gravando, ele não quer ali aparecer no vídeo Mas tá tranquilo, enquanto ele vai gravando aqui Eu vou fazendo as coisas, vou aclimatar tudo Já sabem que é um peixe né E também pessoal, vou tá aí oferecendo um alimento Que vocês também vão acompanhar o que é É bem raro aí de tá mostrando E é isso aí pessoal, vai acompanhando aí Agora eu vou entregar a câmera aqui pro meu amigo Ele vai fazer uma gravação topzera aí pra nós, tá ligado? Agora eu tô seguindo E tá pessoal aí ó, já tá na câmera aí pro Cleito aí Nosso amigão E bora aí mostrar a nova aquisição que nós vai colocar aqui no jumbão E não é nada menos, nada mais pessoal Que olha a caixa pira que eu encontrei lá na feira Não sei se vai tá dando pra mostrar direito Mas ela já tá ali aclimatando no tempo, na temperatura E aí agora nós vamos colocar Nós vamos abrir aqui, abrir o saco Vamos colocar um pouco de água da palha aqui E enquanto nós fazemos isso Eu vou buscar uma alimento ali pra vocês verem O que nós vamos tá alimentando nossas aruanas aí E elas amam o que eu vou tá jogando aí pessoal Só vou abrir aqui ó Colocar a água da palha Ó pessoal, abre aqui Joga um pouquinho de água da palha Vou colocar aqui do sangue ó Que é a... Aqui não assusta os peixes lá em cima Ó, adiciona um pouco de água Pessoal, sempre é bom Não colocar água que vem junto com um saquinho, tá? Porque às vezes pode ser que ela Tá trazendo algumas... Umas doenças Eu vou travar aqui ó Vou dar uma travadinha aqui embaixo Deixar ela travada aí Enquanto isso pessoal Tá travadinha aí Eu vou ali buscar um alimento E vocês vão ver que louco Aí pessoal Porque minha mãe tá dando hoje pra elas Tá dando pra gravar, beleza? Vou aí Só se liga pessoal Montão de barata Esses dias eu tava indo lá em Nazaré Pescar E eu já tava levando umas baratinhas Ó, tem até albina pessoal Se liga Aí você não fala crédito Você vai pegar barata na mão Mas essas baratas aqui É... Pessoal, é pra você já alimentar os peixes Já pra fazer o consumo de algum bicho Então você pega aquela normal Ela não é suja igual essas de esgoto Você pode pegar aqui normal e jogar E ó, vamos ver aí Que vai se alimentar Aroana e a robote Ninguém tá vendo Aroana ali ó Vamos ver aqui Ninguém tá vendo ainda Baratinha Ninguém viu Vamos jogar outra Ah, vi agora Viu? Comeu? Comeu Nem vi Vamos jogar outra aqui ó E ó pessoal Tem umas que é Olha aí Não foco nela Olha lá Vamos ver Ó Aroana não é pessoal Pra quem não sabe aí Ela se amarra muito nos insetos Ó, essa obra aqui ó Tá trocando de pele Por isso que ela tá branquinha assim ó Ó Vamos ver quem vai pegar branquinha aí Ó Um borboleta hein Opa Errou e pegou Ele pegou e soltou Esse aqui ó Mais uma Vamos jogar aqui ó Esse lado aqui Que pode ser que até o Tucuna pegue Eita Uma gosquinha Rubi Família Ele se alimenta Ontem eu dei alimentação pra eles De filé de tilápia pessoal Então eles não tá com Tanta fome assim Mas é isso Aqui ó Proteína pura ó pessoal Proteína pura 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 E as aroana adoram Assim como os Oscar também né Mas Os Oscar é É o seguinte Oscar come de tudo Se jogar bala Aí os Oscar tá comendo Aí pessoal O Tucuna Ele tá bem Como eu posso falar Interessado Mas não quer pegar Olha a aroana Com aroana vai que vai A voracidade do planeta Ó um macho Uma barata macho Errou Aroana Romil Ó pessoal Enquanto nossa Cachapilha Ele vai Aclimatando na água Pegando todos os parâmetros E Se adaptando a eles Nós vamos aqui Dando umas baratinhas De boas Vamos ver O Tucunaré Quer que tema Ele não pega Aquele ali gostou Da barata Esse meu vizinho Que do menino Gostou Tanto que E pessoal Essas baratinhas Aqui é bem fácil De encontrar Você encontra Bastante Em casa De pesca Tá Porque Essas baratinhas É famosa Por pegar Bastante tilápia Lá na represa De Nazaré Então eu fui Numa casa De pesca Lá E Eu tinha Essas baratinhas E é Aqui também No São João Que é Aqui em Guarulhos Tem umas casas De pesca Que você também Encontra Na verdade Em todo lugar Que você for Se você for Numa casa De pesca Pode ser Que você ache fácil Que é bem comercializada Elas pra pesca Paranã Tá como Paranã Vai explodir De proteína Tanto que como O Tucuneré Tá bem Ó Bem interessado Só que ele não quer pegar Eu também Caguei jogando Uma ração Agora há pouco Também pra eles Aí Quase que ele pegou O Tucuneré E é isso aí Sério Acho que A nossa Caxapira Já Tá bem Acrimatada Já Daqui a pouco Nós já vamos Pra soltar Só vou dar Mais alguma Baratinha Que loucura De barata Que tem Se você for Mexer aqui Ó Ó É muito baratinha Pra dentro Disse daqui Tem muito E dá pra você Reproduzir Essas baratas Aqui Tá pessoal Se você Colocar ela Dentro de um balde Fazer um escuro Lógico Passa a vaselina Ao redor do balde Passa a vaselina Com uma buchinha Pra elas não Escalar E passar Pelos buraquinhos Coloca Um pedaço Mais ou menos Desse tamanho Assim ó De laranja Ou até Banana Se vocês quiserem Ou se não Você até joga Uma comida De peixe Mesmo Que elas Comem também E você Acaba Reproduzindo Ela bastante Aí E você Tem alimento Para dar Para os seus peixes A rodo Porque elas Reproduzem Porque elas Se reproduzem Muito rápido Pessoal Se você For parar Para pensar Até dentro Desse potinho Aqui Tem umas Reproduções Já Tem umas Bem pequenininhas Vou tentar Pegar uma Para vocês Verem Mas é Bem pequenininha Mesmo Tem até Ovo Aqui Delas Ó Ó o tanto Ó o tanto Isso aqui Só é um potinho Eu paguei Doze reais Pessoal É só o potinho Doze conto E tem muito Tem muito Tem de pequenininha Até grandona É isso aí Agora eu vou parar De dar essas baratinhas Que eu já Peguei bastante Pessoal E depois Deve colocar Aqui ó Deve tampar aqui Para não sair Todo mundo fugindo Ó os furinhos Que o pessoal fez Assim Só que Se tiver A reprodução Aqui dentro Vai sair Mas Daqui a pouco Eu vou colocar Elas no bote É isso aí Pessoal Agora vamos Estar Soltando A nossa Caixa pira E o seguinte Eu vou pegar Aqui ó A água Total E não Vou soltar Num aquário Vou pegar Aqui Vou soltar Nesse aquário Aqui ó Que não tem Nada Vou soltar A água Dela Bastante Bastante Tá bom Aqui ó Agora eu vou Pegar ela Aqui na mão E vou Pô dentro Da parede Deixa eu só Abre mais um pouco Aqui né Para passar E pessoal Sempre quando você For colocar Algum peixe Na aquário É bom Sempre vocês Alimentar Os seus peixes Primeiro Eles não Entender O que você Tá colocando É um alimento Para eles Ó pessoal A chapira Não dá para abrir A mão senão Ela vai sair pulando Vai lá para dentro Vai para a vida Aí ó pessoal Que louco É um novo Pet Da aquária Agora nós vamos Ficar estudando Mais o comportamento Dela Ver se ninguém Vai para cima Dela Mas é isso aí pessoal Top Top Eu estou muito feliz Aqui com o peixe Estava procurando Há muito tempo Espero que vocês Também gostem Da nova aquisição Do aquário Bora ver ele evoluindo Bora ver esse bicho Ficando um monstro É isso pessoal Se vocês gostaram Do vídeo Deixa aquele like Metade das pessoas Que estão assistindo A nós Não estão se inscrevendo Pessoal escreve aí Ajuda nós A crescer A nós Bater nossas metas Aí É isso aí pessoal Tá ligado Vamos que vamos Bora que bora Tamo junto E boa